14 dias dos namorados, mas hoje, dia 13, marca o aniversário da primeira transmissão da rádio nas Estados Unidos e o programa que foi transmitido pela primeira vez por seis países em 1946. Isto é um pequeno feio de ver que eu fui descobrir na neta e, como tal, resolvi a convite do Gilberto e da Rádio Macau e também aqui, e com a simpática ajuda da Marta Pereira, voltar à antena sempre, sempre o prazer. A minha voz já não é a mesma de há uns anos atrás, mas, portanto, foram cinco ou seis anos em que estive na Rádio Macau a abrir a antena com o café da manhã e depois, com a boa noite também, no final da antena, que a gente fechava à meia-noite com o hino nacional e fechava com o hino nacional, curiosamente. Isto aconteceu antes, obviamente, da transição de Macau para a China, mas foram tempos áureos em que eu fui convidado para a rádio e sem qualquer formação, não tive formação nenhuma de rádio. Mas depois, ao longo e durante este tempo, durante aquele tempo, aliás, em que estivemos na rádio, as coisas foram sucedendo, criámos uma rádio novela, com o Frei de Vaz, que fizemos estar a ouvir, e com mais outros colegas, agora de repente, não me lembro o nome deles, mas em que foram, era uma equipe de colegas, eu era o produtor da equipe, éramos quatro, a fabricar uma rádio novela que também acabou em 99. Lembra-se de algumas falas dessa rádio novela? Ah, lembro-me perfeitamente de algumas falas curiosas, em que, de uma vez, foi assim, foi uma família portuguesa que saiu na Farinha Ampar, não sei se é do vosso tempo, Farinha Ampar, saiu-lhes uma senha para vir a Macau. E a partir daí, devolveu-se uma história em que foi demorando, 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 até chegar, a viaja demorou tanto tempo, que as pessoas, que os portugueses trouxeram às costas, as galinhas, as vacas, e depois foram criando, fomos criando. Portanto, já não está connosco a pessoa que escrevia os textos dessa rádio novela. Eu tenho ainda excertos, em pequenas cassetes, e se qualquer um, vou tentar reproduzir isso num CD ou num USB, para um dia recordar e oferecer à Rádio Macau essa rádio novela. Suponho que haverá bobinos da rádio novela, porque na altura os programas eram gravados, era tudo gravado à semelhança de que vocês fazem a mesma coisa hoje, não é? Em que gravam, gravam, gravam as edições. E pronto, esta é, de facto, a minha foi a contribuição hoje no Dia Mundial da Rádio.